O décimo segundo pior trânsito do país entre 42 cidades avaliadas, mas o quarto melhor entre as capitais. Porto Alegre obteve esses resultados em uma pesquisa que mostrou uma realidade contraditória para motoristas e pedestres ciclistas. Ruas e avenidas lotadas. São automóveis, pedestres e bicicletas dividindo o mesmo espaço. Quem utiliza o carro para se locomover pela capital diz que é preciso ter paciência. É muita tranqueira, principalmente nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Dependendo dos horários de pico, eu considero que é ruim porque tem pouco escoamento. Normalmente é um caos. Horários de pico, sempre problemático. Uma pesquisa realizada com usuários do aplicativo Waze apontou que o trânsito em Porto Alegre é o décimo segundo pior entre 42 cidades brasileiras. Nós estamos aí com o nosso sistema aviário das cidades super lotado, principalmente nas horas do pico. Sem soluções, cheio de nós. Nós aqui temos uma série de obras inacabadas. Martírio para o usuário do sistema. O diretor-presidente da EPTC considera positivo o resultado da pesquisa. Estamos muito bem situados no ranking nacional das avaliações das capitais. Haja visto que nós estamos praticamente atrás de duas médias cidades. População praticamente a metade de Porto Alegre e uma, Brasília, que tem uma população pouco maior do que Porto Alegre. Entre as soluções para melhorar a situação do trânsito na capital, João Albano cita o término das obras da Copa do Mundo que estão atrasadas e a qualificação do transporte público. O transporte coletivo, ele conduz uma quantidade maior de passageiros, então ele democratiza mais o uso do sistema aviário. Este estudante diz que o trânsito está complicado. Mesmo assim, pedalar é mais vantajoso. Muito mais rápido, consegue fugir do engafamento que tem de manhã cedo aqui na Protásio, na Vasco, ali também consegue fugir bem do engafamento. Atualmente, a capital conta com 44 quilômetros de ciclovias. A expectativa é de que até o final do ano chegue a 50.